...e narcóticos, cumprem constantemente mandados de busca e apreensão aqui na cidade. As diligências contam agora com uma ajuda pra lá de especial. Ele é todo fofo e serelepe. O nome do bonito é Toby. E olhando assim, né, parece um cachorro comum que corre, pega bolinha. Como a maioria dos cachorros, o Toby é alegre, gosta de brincar, gosta de petisco, gosta de correr por aí, só que tem uma diferença básica pros outros cachorros, pros cachorros comuns. O Toby tem dois anos e um ano e meio dentro da Polícia Civil. É isso mesmo, o Toby faz parte sim da Polícia Civil, farejando e ajudando na apreensão de drogas como maconha e cocaína. O Toby tá aqui na Denarca há cerca de um ano e meio. Ele também, antes, já trabalhava lá na delegacia de Caicó, treina o cão. E ele é daqui de Mossoró e treina aqui em Mossoró. E a gente, como ele trabalha na Denarca, a gente usa ele também aqui na Denarca, já que nas diligências de drogas ele é sempre necessário. A gente sabe que a droga tá bem escondida, né, ninguém... Muitas vezes não deixa um olho nu, mas o faro do cachorro ajuda bastante a gente encontrar as drogas. E pode esconder bem escondido, viu, não tem jeito não. Nada escapa do faro aguçado e treinado desse peludo aí, que inclusive é super querido na corporação. Ele não compra, viu, mas na parte de localizar armas e localizar drogas, e também agora tá treinando pra encontrar pessoas desaparecidas, ele ajuda bastante. Toby recebe os treinamentos desde filhote, mas só depois de adulto foi inserido nas atividades da Polícia Civil. E é preciso lembrar que esses treinamentos não viciam o animal na droga como muitos pensam. Ele apenas vai atrás do cheiro porque depois vem a recompensa, um petisco ou um brinquedinho. Um cachorro normal, serelepe, feliz, mas que tem sua profissão. E exerce com maestria, viu, sem deixar de se divertir e de merecidamente descansar.